O hábito de ler está em Marília, a feira popular do livro. Antes de mais nada, o coordenador-geral faz um comentário sobre o grande objetivo dessa feira que percorre o Brasil e agora está em Marília. O projeto de popularização da leitura é de iniciativa particular e vem percorrendo o país há pelo menos dois anos e meio. Só em 2018, 14 cidades foram visitadas no norte, centro-oeste e sudeste do Brasil. O objetivo da feira é exatamente fomentar a leitura. A gente quer que todo mundo tenha acesso aos livros. A grande população, todas as camadas da população. Na feira do livro, a feira popular que realmente procorre, ela corre todo o Brasil com o objetivo de estimular a leitura. Mas aqui em Marília temos o Davi Olavo da Silva, que é o coordenador que está, portanto, cuidando dessa feira, a feira popular que está em Marília. Davi, boa noite. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui com você e seus ouvintes. O microfone é aqui pertinho, Davi. Bem, está tudo pronto, já começou. Vai até o próximo dia 21 o que falar com relação ao evento. A feira, como é? Olha, a feira realmente é um projeto interessante, muito importante. Estamos aqui com um grande prazer em trazer a leitura. É o livro correndo atrás do leitor, essa é a verdade. Mas temos aqui uma gama de capas importante com um preço muito baixo, fazendo com que todos aqueles leitores que estavam desistindo da leitura por causa do preço tão elevado que eles sempre reclamaram. Hoje nós temos a oportunidade de trazer essas mesmas capas com um preço muito baixo para a América. Quantidade de livros aqui em Marília e a partir de que preço, Davi? Olha, nós temos aqui em Marília livros a partir de R$ 5,00. Temos uma gama muito grande de livros com preço de R$ 10,00 e R$ 20,00 também. Lembrando que a feira está naquela praça de fronte ao ganha-tempo. Horário do evento qual é? O horário é das 9 da manhã até as 20 horas, todos os dias, inclusive sábados, domingos e feriados. E até o próximo dia 21, é isso? Perfeitamente. Começamos agora e vamos até o dia 21 e com certeza absoluta com uma participação muito grande da população. Bem, o hábito de ler do brasileiro, do leitor brasileiro. Na Europa, a média, 20 livros ano. Aqui no Brasil, quando tem dois. E aí, Davi? Olha, infelizmente, devido ao preço tão elevado dos livros, fez com que o brasileiro se afastasse um pouco da leitura. Mas hoje, com esse projeto, projeto interessante, fantástico, faz com que aquele que desistiu por causa do preço se aproximasse e levasse, agradecendo, inclusive, essa grande oportunidade de fazer com que a sua leitura se retomasse, os seus estoques de livro fossem renovados. E estamos aqui oferecendo livros muito baratos, capas importantíssimas, é bom frisar, que são livros novos, livros realmente vendidos a preço, até mais barato do que uma garrafa de cerveja. Essa é a verdade. A tecnologia, o celular, a internet, outros pontos, outras novidades da tecnologia, tudo isso afetou a leitura de livro no Brasil? Olha, houve realmente um momento, infelizmente, afetado por essa divulgação da internet. Mas hoje, com esse projeto, nós podemos afirmar que o leitor se aproxima porque ele quer sentir o cheiro do livro, quer tocar no livro, quer ter essa facilidade de estar no seu cantinho lá fazendo a sua leitura e esquecendo realmente dos seus afazeres e tendo a oportunidade de ter à mão essa grande leitura, essa leitura que ele deixou por problemas financeiros e hoje está sendo retomada graças a esses preços que estão muito baratos. Essa é a verdade. Bem, livros então a partir de R$ 5,00, é isso, Davi? Com certeza. Temos livros com R$ 5,00, R$ 10,00 e R$ 20,00. Temos, logicamente, alguns livros muito especiais, mas vendidos com um preço muito abaixo do mercado, ou seja, com 80% até 70% de desconto. Essa novela da Globo, a novela da Sete, bom sucesso que tem uma editora estimulando a leitura. Tem ajudado vocês? Com certeza absoluta, porque isso vem divulgar mais ainda esse trabalho interessante, que é fazer com que o leitor se aproxime mais dos livros e faça com que seja renovada as suas leituras. Muito bem. Obrigado, Davi Olavo da Silva, coordenador da Feira Popular do Livro aqui em Marília. Então, até dia 21, até dia 21, das 9 da manhã até as 8 da noite, naquela praça de fronte ao ganha-tempo, livros novos, novidades com a máxima qualidade e livros a partir de R$ 5,00. Sucesso, Davi, obrigado pela presença aqui. Agradeço essa oportunidade, estaremos lá de braços abertos aguardando aquele que valoriza e quer avançar com as suas leituras, com livros novos e baratos. Muito bem, obrigado pela presença. Bem, a tecnologia fazendo cada vez mais presença no nosso dia a dia é uma novidade e todo dia tem novidade. Confira essa grande novidade com relação à internet. Confira. Essa lei, ela trata de uma mudança para as operadoras de concessão e autorização. Isso é importante por várias razões de segurança jurídica, de investimentos para o país. E esses investimentos para o país é onde chega na população. Ou seja, através de maiores investimentos, nós temos melhor serviço, nós temos melhor alcance desses serviços e nós vamos ter também recursos para levar a banda larga para regiões mais distantes do país. Parabéns a vocês por ter conduzido esse projeto da forma como foi, permitindo aqui mais um salto na questão das telecomunicações. E dessa forma nós podemos sonhar com o Brasil melhor, porque a comunicação é que realmente é o nosso elo entre o presente e o futuro. ...para que haja o reflexo na população. Só que um detalhe, um detalhe, celular, internet, a tarifa ainda muito cara no Brasil. É preciso que haja um barateamento por parte do governo federal antes de mais nada. Bem, agora vamos falar sobre saúde pública. Estamos na campanha Outubro Rosa de Prevenção ao Câncer de Mama. Temos recebido aqui inúmeros convidados para levar o alerta e realmente segmentos importantes têm participado desse evento, dessa campanha em Marília. Nadir, Nadir, nós temos a Denise Campos, que é a filha do Nadir de Campos. O Nadir sempre um exemplo, um exemplo com relação à sua popularidade. Foi vereador, sempre teve destaque na comunidade, na utilidade pública. E agora a Denise está também nessa empreitada. Denise, boa noite. Boa noite. Eu sou prova viva de que filho de peixe, peixinho é. A gente acompanha o pai nas caminhadas. Então, eu venho representar o Grupo Empreender hoje, juntamente com a Sônia Custódio, que é socióloga também ali do Núcleo de Apoio à Comunidade da FAMEMA. E o Grupo Empreender mais a FAMEMA. Nós estamos realizando amanhã, dia 10, a partir das 9 da manhã, o Outubro Rosa FAMEMA, onde nós teremos uma vasta programação ali, começando às 9 da manhã, ali no Carmelo, no auditório, na rua Avenida Monte Carmelo 800, entrada franca. E a gente está pedindo a doação de um lenço para ser doado para as entidades. Então, nós começaremos às 9 horas, com uma palestra do doutor Léo Pastore. Após a palestra, nós teremos a apresentação de um coral, Anos Dourados, do município vizinho de Júlio Mesquita. Depois teremos a abertura de uma exposição muito bacana, fotográfica, chamada Florescer, que é do Centro Oncológico Marília, com a Madalena. Posteriormente, nós abriremos uma exposição do Grupo Empreender, de artesanato e sobremesa, ali também no Carmelo. E, à tarde, às 14 horas, nós teremos a apresentação de dança do ventre com a Calila, Súlia Calila. E, depois, às 15 horas, nós faremos a entrega dos lenços. Então, conseguimos uma parceria com um projeto de Ribeirão Preto, chamado Lencinho com Carinho, que é a presidente Adriana Turrini. E eu tive a honra de ser nomeada a madrinha da cidade aqui de Marília, desse projeto. E eles doaram uma caixa de 50 lenços para a gente doar para as entidades daqui de Marília. Então, essa é a programação que vai acontecer amanhã. Muito bem. Sônia Custódio, coordenadora do Núcleo de Apoio à Comunidade na FADEMA. Sônia, boa noite. Boa noite, Zé. Boa noite, telespectadores. Então, eu estou aqui para convidá-los a participar amanhã da nossa sétima edição do Outubro Rosa. E agora, com essa parceria fantástica com o Grupo Empreender. A FAMEMA e o HC FAMEMA, duas instituições ligadas, uma ligada ao ensino e a outra ligada à assistência, nós temos por obrigação ser promotores de saúde. E o que tem a ver o Grupo Empreender? Tem tudo a ver. O Grupo Empreender trabalha com artes. E a arte ajuda muito na questão da promoção de saúde. e da prevenção também de doenças. Porque nós vemos, pelo menos, as mulheres do Grupo Empreender, muitas delas nos seus depoimentos, elas nos colocam que estavam em depressão, que estavam tristes, desocupadas, não conseguiam se inserir no mercado de trabalho. E aí começaram a fazer o artesanato. e tem uma dificuldade, muitas vezes, de você vender, porque você não sabe colocar preço naquele produto. E a Denise, junto com o pessoal do Grupo Sebrae, quando começou o grupo, começou a ensinar elas a colocar valor, a melhorar a qualidade. E nós vimos o quanto aquilo foi importante para a vida delas e para a saúde mental delas. E nós sabemos que, muitas vezes, o câncer vem de uma situação de estresse. Eu mesma já tive um câncer de mama e foi provocado porque eu passei por uma situação de estresse muito grave. E eu vi que, para mim, também, a importância de a gente ocupar o tempo. É muito bom isso, gente. Se você sabe fazer alguma coisa ou quer aprender, olha, se aproxima da Denise Campos, viu? Que a Denise é o talento puro. As palestras. Então, confirmando nesta quinta-feira, confirmando o horário local. Sônia. Então, nós vamos estar com a palestra do doutor Léo às 9 horas da manhã e depois uma série de atividades lá no Pátio da FAMEMA, que a Denise já colocou. Nós vamos ter uma amostra de artesanato, que é uma coisa bem legal, e vocês vão ter a oportunidade de conversar com aquelas pessoas. E uma coisa que também é bem legal falar, que, para prevenir o câncer, é muito importante você mudar o estilo de vida, mudar os hábitos. Hábitos alimentares, quem come muita gordura, bebida alcoólica, açúcar. E também introduzir o exercício físico, que isso tem colaborado muito para a melhoria da qualidade de vida. Então, amanhã, nós vamos estar com essa, exatamente fazendo esse diálogo lá na FAMEMA. E se você puder participar, eu penso que é muito importante, porque são dicas de saúde, dicas que vão promover a sua saúde. Então, não percam. Nós estamos na sétima edição e é um evento muito bacana, com música, a gente trabalha a temática ludicamente, então não é nada pesado e acho que vai ser bem bacana. Tá aí. Realmente é preciso participar de todos os eventos voltados para a campanha de prevenção ao câncer de mama, a campanha Outubro Ross. Obrigado, Sônia. Obrigado, Denise. Destaques do momento, destaques finais. Quase metade dos grandes e médios centros empresariais não sobrevivem à recuperação judicial. Bolsonaro sanciona projetos, ampliando proteção à melhor situação contra a violência. Ainda como destaque também, prêmio da Mega Sena acumulado, expectativa para a corrida ao prêmio, que realmente chama a atenção. Comércio de Marília não funciona no sábado, dia das crianças. Bolsonaro afirma que fica no PSL e compara crise à briga casal. Ministério Público Federal quer nova consulta do MEC sobre Futurice. Ainda, Petróleo Supremo Tribunal Federal mantém repasse de Royalties. Tribunal Regional Federal autoriza a viagem de Temer para dar palestra no exterior. São destaques do momento, você conferindo aqui no Jornalismo do 4. Obrigado pela sua atenção. Fique ligado, porque aqui você tem sempre a informação. Até a próxima. Quatro notícias. Oferecimento Unimar EAD. Tradição e qualidade ao seu alcance. Acesse unimar.br. Taust faz toda a diferença. E Menin Engenharia.